Música Ponto de apoio, essa é uma das grandes questões para o caminhoneiro brasileiro E há muitos anos se briga para que as novas concessões tenham como obrigatoriedade construir esses pontos de apoio E agora parece que isso vai acontecer A reclamação é sempre a mesma Marechal Rondon mesmo, falta muito ponto de parada, um posto do outro é muito longe Você der sono em você, você às vezes tem que parar em pedágio para dormir É arriscado você tomar multa como eu já tomei também, dormindo em pedágio Eu acho que teria que ter mais pontos, teria que mudar a legislação para ter mais pontos de apoio para os motoristas que não está tendo Na Argentina e no Chile tem o descanso no hospedágio No Chile se passar do hospedágio tem o descanso com o lugar para estacionar, banheiro 24 horas com banho quente Na Argentina também tem no ponto de pedágio para tomar um banho, pode descansar, dormir, não é problema nenhum As tentativas de solução também são antigas Há mais de 10 anos circulam no Congresso Nacional projetos de lei para que pontos de parada sejam construídos nas rodovias brasileiras Em 2011, Pedro Trucão e a equipe do Pé na Estrada montaram um projeto que previa a construção de pontos de paradas em vias concessionadas A manutenção desses pontos já estaria no valor do pedágio, sem custo extra ao caminhoneiro Enviada para todos os 513 deputados, um deles, o Onofre Agostini, então deputado por Santa Catarina, apresentou o projeto O PL até foi aprovado na Câmara e Senado, mas foi barrado pela presidência Em vários outros momentos da nossa história, projetos como esses foram barrados entre o Executivo e o Legislativo Ou deixados engavetados Mesmo com a lei do caminhoneiro aprovada em 2012, o governo não assumiu a responsabilidade de providenciar paradas seguras para os estradeiros O que se tentou foi cadastrar postos de combustíveis como pontos de parada Entretanto, sem nenhuma garantia de benefício para o posto Na maior parte dos postos, o motorista precisa abastecer para poder parar Até porque o posto, para poder manter um pátio, manter um banheiro, manter uma estrutura, ele precisa de uma receita Então, o posto precisa da receita O motorista precisa ter onde parar Como fazer essa conta fechar? Sem nenhuma legislação sobre o assunto até os dias de hoje, a situação está mudando de outra forma Quando uma rodovia vai ser concessionada, cabe ao Ministério da Infraestrutura determinar quais pré-requisitos as empresas terão que atender para poder concorrer à concessão Então, nos últimos editais, o Ministério tem exigido a construção de pontos de parada para caminhoneiros como parte dos contratos Em nota, o Ministério afirmou que adotou como premissa, nas novas concessões rodoviárias, a obrigatoriedade de construção de pontos de parada e descanso Os chamados PPDs Todos os novos editais de concessão já contam com essa previsão Estipulando que a cada 350 quilômetros haja um PPD E o que o pessoal do trecho achou da mudança? Seria bom, né? Porque não tem, né? Ah, se for, se só não for na teoria, tiver na prática, vai ajudar bastante todos os caminhoneiros A desconfiança é normal, pois caminhoneiros já ouviram muitas promessas ao longo dos anos Mas no momento, de fato, pode-se observar os planos das novas concessões No documento divulgado pela NTT para um trecho de 670 quilômetros que liga Belo Horizonte a Governador Valadares pela BR-381 E Belo Horizonte a Vitória no Espírito Santo pela BR-262 Estão previstos dois pontos de descanso Em entrevista a Pedro Trucão por nosso programa na Transamérica O presidente da Eixo São Paulo, concessionário do grupo Entre Vias Explica como funcionarão os pontos de parada entre Piracicaba e Panorama Serão implantadas nove áreas de descanso para caminhoneiros São áreas de em torno de 20 mil metros quadrados Com segurança, com iluminação, com banheiros Essas áreas são totalmente gratuitas É um compromisso contraditório que o Eixo São Paulo tem Além desses trechos, o Ministério da Infraestrutura destaca que já estão previstos PPDs Nas concessões também na BR-101 Entre Paulo Lopes, Santa Catarina e a divisa com o Estado no Rio Grande do Sul Na BR-163, no trecho de 970 quilômetros entre Sinop e Miritituba Nas BR-153, 080 e 414, no trecho de 852 quilômetros entre Anápolis e Aliança do Tocantins Ainda na BR-116 e na 493, no trecho de 711 quilômetros do Rio de Janeiro Passando por além Paraíba até Governador Valadares em Minas Gerais Também na BR-040, no trecho de 180 quilômetros de Juiz de Fora ao Rio de Janeiro A notícia é boa, mas não tira a necessidade de uma lei sobre o assunto Afinal, se muda o ministro ou muda o entendimento do Ministério Concessões futuras podem vir sem essa demanda Porém, por enquanto, todas as novas concessões devem contar com os pontos de parada Agora é acompanhar a construção e manutenção desses pontos E aí, parceiro, gostou do vídeo? Então inscreva-se em nosso canal e nos acompanhe direto e reto Dê uma olhada aqui nesses outros vídeos também Porque eles são importantes para o pessoal da estrada Até o próximo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus